Oi e aí E aí E aí E aí E aí antes de você ir para reunião tá me ouvindo acho que eu botei aqui agora com essa live está de um mega e-mail aí voltou um megabit e-mail ó pera isso ó não não vai não isso ó e não vai para reunião não em sal ó estável pronto pronto valeu Pronto agora deve estar mesmo tá baixinho oi 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 não oi 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 Eita, não vou ter um contador. E acredite em sua poder. Vamos ver se eu acerto essa granada. E para cá? Não é para cá. Câmera. Tem gente atrás de mim. Tem. Ok. Ok. Vamos entrar. Vamos hackear. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Ok. Acredito. Começa a pancada. Vamos entrar. Já usei. Ah, é o diabo da aranha. Pega. 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 Saídas. Olha. Aranha aqui. Apenas. Não está pulando para pegar essa aranha. Não está. Beleza vamos beber aqui aqui e agora eu saio por ali olha ali porra tira É um elevador? Não. Ah, é uma porta de senha. Não. É, mas vai quebrar. Aí. Ah, é isso, Issal. No YouTube, na sua assinatura normal do YouTube, como um vídeo público, deve ter aparecido o podcast. Mas ele é o primeiro episódio do podcast. É, ou seja, se você pegou lá no Patreon antes, você já teria... Eita porra, quem é que tá aqui? Quem é que tá me machucando aqui assim? Ah, perfeito. Perfeito. Perfeito, Issal. É. E aí é isso, o podcast então Ele teoricamente Apareceu pra você no Youtube Eita porra Eu tô na minha perna toda É isso É atacado Quando sai daqui, entendi Tem que ser então com arma especial Câmera Perno Aí aqui é o elevador E aí em teoria eu teria que ir pra cá Ah, pronto, isso Isso É isso É isso, é o primeiro, você já deve ter ouvido Exato Eu tô Publicando os velhos no Youtube Aí Eita Olha Daniel E eu nem Eu acho que essa eu nem percebi Saiu sem querer total Não pode, não pode Temos que conseguir Eles sétimo andar ali Vamos lá Aí Guilherme, você tava aí antes Guilherme, Guilherme Pois eu lhe falo Parece que a transmissão foi estável agora Ficou porque eu botei um mega Tá um mega e meio Por que não vou dar nada aí na prática Mas só Aí tem que dar agora Aí tem que dar agora Guilherme É, esse bicho é o cefão do jogo Guilherme, Guilherme Isso Ah, é mesmo Daniel É verdade Aí Serve como aperitivo para o pessoal mais novo Foi isso aí Vê se Eu podcast tá no 50, né Aí eu vou botar Desde um Acho que um por mês Eu acho Ou por três meses Vai ser bem lento Até chegar nos atuais E tal Aí Beleza Vamos entrar Ah, eu sei, Daniel Eu sei Justamente Eu tô No bastidores Eu tô fazendo tanta coisa Aqui Pro Cosmic, né É que só vai fazer sentido Quando sair um certo vídeo aí Eu tô numa atividade tão intensa Aqui Desde sete da manhã Todo dia Eu chego aqui, né Pra Deixa o Paulinho na escola E vem pra cá Desde sete Aí, eu já paro Mapa Pega o negócio Cadê? Aí Coebrado Certo É exato Você vai ver Espero que vai ser interessante pra vocês, né Estão de perto no Cosmic E espero ser interessante pra quem não é de perto, né Mas é só uma esperança, né Vamos ver Ah Pula Peraí 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 Ah Ah Não Já tá aí É porra Ele troca Ele não volta Deixei na granada Pula Não adianta Ai Pula A granada tá aonde Peraí Não dá Poxa Então já venho trocando aqui É isso Vamos ver se é isso Quanto tá hackeando Ah É É Mas como aí Dando Não Botei Cadê? É isso Não É aqui É aqui Que é o elevador Vai Vai Ixi Que é isso É Alguém Porra É Tem que matar Eles perseguem e matam Tá quase Aí Aí Daniel Também Assim como em sal Acho que o Daniel já viu Os primeiros podcasts Aí tem tempo já Começou em 2015 Agora tá Aqui ó Porque ó Eu tô Já Eu tô Assim Eu tô Entendendo Tem uns andares Aqui Que eu só vou acessar Com o elevador Do lado de cá Tem dois elevadores No mapa Né Nesse jogo No canto superior esquerdo No canto inferior direito E aí eu vi que alguns andares Eu tenho que estar no elevador Do canto inferior direito Aí ó Ah beleza Daniel Você viu até o Essa recente A republicação Pronto Tem sempre um verdinho aqui Não é? Nem sempre Câmera Câmera Que música né Parou de novo Não E sal Aí Ó Ó Yuri Ó Uma raid Isso é uma raid Apareceu A vinheta da raid Aí Ó Yuri É isso Aqui ó Yuri Yuri Ó Obrigado Yuri Eu trouxe aí sua galera Quantos vieram com você? Não importa Se veio um É o zero Ó Não veio um Veio zero Veio zero com a raid Do Yuri Obrigado Yuri Eu não sei se tocou a vinheta Tocou a vinheta Ah apareceu Desculpa Eu concentrado aqui Porque a nossa River raid né Ah então veio o zero Aí obrigado Obrigado Yuri Pronto Veio o zero e o Yuri Pronto Cheguei Não sei se o Não sei se o zero Conhecia Aqui você tá no Cosmic effect Que o Yuri trouxe Você Zero A gente é Bem novinho Na Twitch Tem Três aninhos Aí Mas na No Youtube Nós somos o primeiro canal De videogame clássico É do Brasil No caso né Do Youtube brasileiro né Da realidade brasileira Do Youtube Não do Não do Youtube todo Não da gringa Mas no Brasil Nós Lá no Youtube A gente é o primeiro canal Somos até já Meio retrô Como canal A gente tá ficando velho Aqui no Youtube né Vezilar né E aí eu Eu costumo jogar nos consoles Com a turma No caso nas lives né Também os episódios Que eu produzo Também são Produzidos A vasta maioria Nos consoles reais Capturando e tal Eu acho também Que a primeira captura RGB de videogame Antigo Do Youtube brasileiro Foi do meu canal Do nosso canal Aqui Não Mister Chamus É louco É Por isso que eu tô falando Do Youtube brasileiro O Sin Massacre Eu acho que é 2007 O canal Né O canal Sin Massacre O canal James Hope né Não Inclusive Ele é o primeiro Canal De videogame clássico Do Youtube De todo o Youtube É o Sin Massacre Antes dele não tinha nenhum É E antes E no Brasil Antes do Cosmic Que não tinha nenhum Também Apesar de ser pequeno Né A gente tem esse Ah eu gosto desse título Acho legal Título? Falei assim É Vocês entenderam né Mas Esse Essa Essa realidade Eu acho Acho interessante Pronto Ó O Sérgio Freire Você chegou com a rádio Aí Sérgio Pera aí Esse O Sérgio Chegou com a rádio Ó Sérgio Freire Aí 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 Beleza É Os velhos Podcasts Estão no Spotify Ah olha Isso mesmo Mas enfim É Eu botei lá Danão Tem os velhos Só os velhos Aí parou já Até Foi só uma degustação Mas agora Como o Youtube Porque podcast É chatinho de publicar Era Com o Youtube Agora Acabou O Youtube agora É um publicador De podcast Finalmente Propriamente Antes era com Artemanhas Olha O Sérgio Tá falando Eu maratonei os vídeos Do Cosmic Quando descobri o canal Alguns bons anos Ô Sérgio Legal Diz aqui Que é a primeira vez Que você tá aqui Pela Twitch Mas você já conhecia Pelo Youtube Que legal Aí Yuri O Sérgio Ele veio da sua raid Que legal Mas ele Acho que ele não conhecia O Cosmic Effect Aqui Na Twitch Mas ele conhecia No Youtube Legal E ele maratonou Isso é um Isso é um sinal Do que é o Cosmic O Cosmic é um canal Maratonável Turma Não é comum Os canais de Youtube Brasileiros Sobre videogames Serem maratonáveis Observe Né Não tô dizendo Que é melhor Ou pior Mas é uma característica O meu tipo de vídeo Ele é um vídeo Maratonável Você vê um Termina Pô Quero ver outro Sérgio Lembra Aí começa É meio série Que a gente faz Ah Foi Julinho Grande Grande amigo Julinho Sérgio E o Julinho Ele tem um dos primeiros Canais De videogame clássico Ele tá lá Tá lá nesse início Lá comigo Que é o baú Mas ele já encerrou O canal dele Que é o baú Baú de gamer Que era muito legal Então ele era um dos pouquíssimos No início do Youtube Brasileiro De novo Aí Ó É artístico Tá na área Aí pronto Aí Foi É mesmo artístico Isso aparece aí pra você Né Que legal Legal Aí Ah Isso Olha GAMICS É SUPIMPA Drop The gun What's your name Sam Murphy Thank you for your cooperation Isso Raíssa Raíssa GAMICS Ó O Yuri Eu acho que conhece O Sérgio Freire Deve ter assistido Os GAMICS E o Aí o nosso amigo Zero Pronto É ele que a gente vai convidar O Zero Eu não sei nem se ele tá aí ainda Rapaz Coitado do Zero Zero Poxa Cheguei na rádio do cara Raíssa O que o ladrão O que o ladrão fala No Robocop Inlegendável É artístico Mas você ouviu né Ele não tá feliz com a presença de Robocop Mas só ele Só ele não tá feliz O casal do Mercadinho tá E o cara E a pessoa que tá assistindo Também Ah Vou gastar uma granada Peraí É Vê se eu detono você Aí Ó Não tomei dano Beleza Aí Pega isso aqui Pô Isso aqui é utilice Aí O ideal Ah já sei O ideal é eu voltar pro elevador Eric Isso Volto pro elevador e salvo Pega uma pasta Eu inova O problema é Já é ruim sair daqui Mas vamos tentar Aí Aí Tentar no tiro mesmo Ah Fechou Ok Vamos lá Ou a música Aí Fechou Eita Aí Vamos carregar a arma Pra não dar Não perdemos aqui Vai vai Deixa eu botar a música Aí Exato 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 Essa é a vibe Do quad Que aí Eu não preciso Tô voltando aqui A toa Eu já peguei os itens Aí São excelentes Os itens aí Aí Pô Será que tá dando O Spock Quando fecha a porta Acho que não Pô Tomei um dano No braço Aí Limpou Vamos lá Porta É alguém atrás de mim Eu acho que deu Vê se ele veio Veio Ah Parece que não vem pra fora do elevador Vamos embora Ih Tá aqui Tá ali Mas tá em desconto Vamos essa porra Aí Pronto Aí Valeu Ah é E sal Você tinha mesmo A reunião Preferia arrumar a casa Aí Uma peça A gente vai no quinto Aí Olha E sal Essa aqui Sal Enquanto Você tá arrumando Ao som dessa Aí Aí Busca de arrumar Pra ir pra reunião Aí Será É mesmo Frank S Fellows Será que estão achando Que a livre caiu Será que na queda É mesmo No retorno Com Tá bom Tá então Tá bom Vai . E aí 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 beira beira tá aí é a beira e carregar a arma você aí agora a gente entra aqui bota o cartão update access para o sete e o cabo e a carrega de graça o Equipment pronto é uma aranha desgraçada ali e aqui eu acho que eu já vou para o resto é outra eu vou logo para o outro elevador você também é peira é se eu também parece título de vídeo YouTube Seu Talmud parece né de os vídeos daqueles canais daqueles chanéis né vou botar meu retro Retron five para funcionar Será que vai ligar não é e aí o thumbnail é o primeiro thumbnail que o cara fez pronto aí o cara que faz vídeo cara que faz vídeo no YouTube Olha eu vou fazer também é tão legal ter igual aos outros aí vai lá então esses títulos eu tô só caçando o seu título que foi engraçado e agora eu tô legitimamente curioso para saber se vai se fosse um e o não ia entendeu a piada eu tô me mas como é um retron five eu acho que vai e olha eu tenho aqui não tem espaço então vou soltar a granada não vou usar um first age eu sim não melhorou nada eu tô pegando isso é uma granada agora eu pego isso aqui aí 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 foi mesmo e só cadê eu ver e deixa eu ver o elevador vou entrar no elevador E aí Ah, valeu isso Deixa eu ver a mensagem Cadê, rapaz? Aí Ah, aí Cadê, Frank? Ah, Livre não caiu Be back E cadê? Ah, Mr. Chama, Mr. Chama Você tá aí ainda, Mr. Chama? Me diga se você tá aí Aí, bote lá Bote no Discord Faz Faz muitos anos Que você não liga, pelo jeito A Retron 5 já tá Já tá velhinho, já Fui me arrumar e o Retron 5 não vai pra reunião Bote, Beira Você está bem, Beira? Muitos anos Aí Mr. Chama Que eu acho que não tá mais aí Mr. Chama Deixa eu botar aqui o Discord Tava anunciando aí Algumas coisas Ele falou Deixa eu ver se ele já botou Já E é Osni Olha, Mr. Chama aí, ó Botou Conduit a 100 reais Médio 850 Mario Kart Fashion Lego Jogos bem conservados Perfeitamente Pago Mercado livre Se levar o pacote do 360 Ou o pacote de jogos De super-herói Tem desconto Ó, beleza aí Queria se ter Conduit, velho Bom, mas pelo jeito Mr. Chama não tá aí Não é Beira Aí Beira Peraí Beira Pega passo Beira Pega essa passo Aí Passa de boa Ó, que música Aí, aí Beira Enter Enter Pessoa Beira Ó, pra isso New Game Pass 9 Aí Beira Aí a gente vai no É quarto Coisa assim, né Quarto Quinto Deixa eu ver Isso Você viu a virada Ali Beira Ó, pra aí Botar de novo Beira Pra você Presta atenção na virada Beira Ó Ó Não, Danilo Não, Danilo Veja só essa virada Danilo Ó Não, eu botei um mega Eu botei a live Eu botei a live pra um mega Ah, Frank Aí Sal conseguiu Tem sal E sal tava chamando Você Fértil Desse Gomes Lá no Discord Aí Lá ele Lá ele Não, não É, ele se amarra numa virada Não, não Lá ele Aí Danilo Isso Lá ele Ô, Frank Você sentiu o lá ele de Danilo aí? Um lá ele de um baiano Você sentiu? Deu pra sentir? Frank Began Ah, Raul Obrigado Ó Não tá tocando o vídeo Raul, eu acho Você sabe, né? Mas não tem problema Ah, Frank Você entendeu o que eu falei Danilo é um baiano Então é um lá ele Entendeu? É um lá ele Já baiano É Legítimo, né? É um lá ele Legítimo Aí, ó O arranco tá pago aí Porra, olha, ó Elite hoje Sneakers de coco Eu gostei desse bicho Ó, Mr. Chamo Você voltou agora? Acabei de mostrar Seu, seu bazar Aí, ó Tá vindo cem reais Seu conduíto Tá bom Bora, ó Lá ele Lá ele Aonde? Ah, é É mesmo Tem o complemento Danilo Lá ele Aonde? Vamos lá Vamos lá Agora aqui Aí 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 Proibar? Proibar? Como nenhum provedor A internet Quis promover Certinho É ruim, hein? Frank Vocês falam Esse é ruim Também Ou é De Bahia Também É ruim Olha o computador Aqui, rapaz Isso mesmo Eita Eita Olha o bug Clipa aí Ai de clipe Ai de clipe Clipa aí, Frank Uma clipadinha Pra cybercop Cybercop Não tem moral Se rolar uma Por favor, Frank Ou quem puder Não sei se Danilo Tá por dentro também Aí foi Me acham A live tinha Ah, tá vendo? Ah não A live tinha caído Aí eu reduzi Aí Voltei Aí eu mostrei Seu 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 Bazar Agora Pô Estava ouvindo Tales of Fantasia Rapaz É de Motori Sakuraba Também Olha lá O computador Final Rapaz Eu sei que vocês estão Vendo Mas não dá pra captar Todos os detalhes Aí do jogo Um pouquinho complicado Né De Assistindo Ver tudo Né É Mas Tem um labirinto O labirinto dele É É criativo Tem um negócio Eu sei que é ruim Update Access 8 Não Não rolou o áudito Então não precisava CFX Um oferecimento Telemar Em parceria Com a Mandic Pô Aí eu gostei Aí tem que ir pro Nightbot Qual é Já acabou Telemar E já acabou Mandic Pronto Gostei Cadê Tautológico Tautológico Também aproveitou Que caiu E vazou É coisa de baiano É ruim Seu Talmeide Será Danilo Cadê Danilo Eu também acho Que é fake Seu Talmeide Eu acho Que é fake Não Começou Com esse problema Mas Tem alguma Outra Tinha outra Foi conhecido Incidência Mas tem outro problema Na minha internet Que é deles Tanto que Ele tava me dando Suporte hoje Se não Não tinha que dar Suporte Se é os cabos E eu não sou Eles sabem Que eu não sou Cliente leigo Eu não tava dando Suporte Pra calar Minha boca Nunca não Olha a porra Da aranha Na porta Não morre Velho Boa Peraí Vou meter uma Granada Então Ah vai te lenhar Ainda tomei um Dano Nos peitos Na caixa Dos peitos E a aranha Desgraçada Pior Merda Aí Ela ali Fica presa Na verdade Nada Eu vou pegar E a passo Eu só vejo O que tem Nessa sala Aqui Câmera Porta Pra porra Ai Desgraçada Tá Vou meter Logo Essa E você Vai Aí O que foi Assim Opa Olha Tá preso Também Ó As situações De bug Ali O Sprite Tá preso Tá inatingível Tá meio Na parede Talvez Um salão Gigante Um monte de Porta Não vai ter Nada Ah Um item NPC Em situação De bug Hein Rosa Ah Os palavrões Falei palavrão Foi Foi mal Foi mal Saiu É realmente Sem querer Não pode Não pode Obrigado Obrigado Artístico Eita Errou Tchau Tchau é tudo desgraçado tem um fechei tem um fechei de aqui se vale a pena essa estresse toda temos dois e tem um chip eu sou todo biônico tô com braço e perna biônica por acho que eu comprei braço e perna nem lembrava até por isso que eu preciso chips e cadê o outro aí ó e aqui é bom é bom só que é difícil o que aí ó valeu frente é a cyber bug pronto fechado aqui tem uns itens bom então é voltar aqui só para isso tem um first aid não então eu anoto E aí e aí eu botei no chão né e tá no chão só que eu só ver e foi mesmo a ferramenta deixou publicado depois de quase 10 minutos a live is de base aí tá ali ó e caiu caiu de novo foi e aí tá com e aí wow whoo Vai morrer aqui agora Com direito o carinha Aí Aí caiu e voltou rápido o Guilherme Aí Guilherme Aí Guilherme Vamos lá Essa música né Boa Não posso errar aqui Options, Resume, Previous Ah, é o Previous digitado Não é a minha Eu preciso da minha É, ah, é o Previous digitado Pô, eu pensei que ele É alguma coisa Então, Backspace P, 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 C O, C T, E, V T, E, V T, E, V G, 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 Y D, M, O, S E, O, K, L Alguém sabe Que música é essa Ó que música Aí, E, Sal Ainda tá Se que você já tinha ido Se eu só falo Tá, tá o Actuizer E essa agora E, Sal Barulheira Ah, isso não sabe É heavy nova Ó É terceiro né Ou foi quarto 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 subsolo Porra, é mesmo Bruno 160p Na TV de 55 Aquele borrão na tela Dizem que é o Eric Não sei se acredite Tá, boa É Isso, quarto andar Perfeito Câmera Aí Aí outro Afinal É o cabo submarino Ou o Hollywood É Hollywood Viu Tá alto É, Hollywood Tenha certeza Bicho Estabilizou agora É, tá verde aqui Tá 1 mega essa live 1 mega 1 mega de upload Padrão nosso É 6 né Aí Computer Update Não dá 8 Falsa lá Ok Ok Eu tenho um chip Aí eu carrego Aqui Esse jogo Heavy Nova Só soa correto No mega original O modelo 1 Partido do modelo 2 É o único jogo Que eu vi Que tem um problema grave No modelo 2 Aí bro É Assustou o Nightbot Aí Boa Tchau 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 É, porra Hum Tênese estranho Ali, tem um ali, né? Outro aqui. Os itens estão no canto. Outra câmera. As salas não tem nada, eu já inspecionei. Olha, uma aranha por ali. Aí, beleza. E aqui é o chip. Isso. E ali é o first aid. Eu vou usar um desses chips. Não é isso? Porque eu estou com a perna ali. Isso. Pronto. Câmera. Tira. Alguém saiu, que houve barulho de porta. First aid. Pega. Quebrado, conserta. Um interno no canto, né? Ai, não, 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 não. Ok, você. Deixa eu ver se dá. Não dá pra carregar. Vai ficar aí. Tem gente saindo pelas portas. Levanta, cara. Levanta, cara. Aí. Eu vou voltar por onde eu vim. Isso. Eu vou voltar por onde eu vim. Olha, um saiu pela porta. Vou virar. Aí. Ninguém. Aí. Esses barulhos. Toc, 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 toc. Não sei se vocês ouvem aí por causa da música. Eu acho que ouvem. É os bichos dentro daquelas salas. Beleza. Life é selinho. Portinho, rola. Aí. Ganhando. Ok. Levador. Aranha por aqui por perto. Pronto. Estamos seguros. Aí. Uma peça hoje boa. Outra peça hoje boa agora. New game. Nossa. Passou hoje o número 10 agora. E agora Frank, Tauto. E Bruno. Pisa. Vamos. Vou dar uma inspecionada no oitavo andar. Que seria o do final. New game. Pass. Nove. Não. Dez. E vamos lá. Temos acesso. Aip. Até. Tem. Olha Frank. Aí. Vamos ver. Temos condições. De andar por aqui. Em algum lugar aqui. Tem. O embrião. Tem um carregador aqui. De power. Como está sobrando. Acho que eu vou usar. Não. Não tem porquê. Carregar a arma. Não tem porquê. A arma é do outro lado. É, não tem espaço. Carregar, vai! Beber! Ok, vamos ver... Foi essa música aí! é um briguinho de rua massa velho eu sei E aí André né Eita ah o roubozão pera 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 porra quem é que tá Ah isso deve ser envenenado então droga veneno fica piscando peraí isso agora indo para reunião Jesus que precisa mesmo 160 P experiência posso garantir que o borrão grisalho direito superior direito é você mesmo aí Bruno acho que foi aqui Bruno valeu e sal saúde para todos e até a próxima valeu isso depois eu lhe relato aqui os acontecimentos são bom é boa reunião é bom trabalho é reunião física eu acho que só tem que e a se roubou que eu uso o olho o olho e parece que o olho é a única saída e o negócio põe no chão e parou e aí não é aí não mas não parou não para boa e aí 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 o olho não funcionou né cadê cadê meu deus meu negócio Jesus eu usei né Ah não tá aqui venha venha Pisa ali pô aí você me lembra todo eu acho que ele pisou agora não tá batendo em mim aí E aí que só tem é isso aqui é E aí e deve ser um lugar aberto assim tem uma porta aqui deve ter que passar por aqui vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí Alarme porta para a esquerda porta para a direita e bota para a direita nada e e e e e e eu me recarregar e aí e 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 aí e aí e aí e agora é toda tudo morra no grisalho sou eu e e e e e e e o olho não funciona peraí que que realmente vai e aí e e e e e e eu vou tentar então essa essa granada congela e o robô mover vou seguir direto vai e 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 nadinha duas salas inúteis ok estamos aprendendo a andar eita e e e e e e agachado a aranha lisa essa água e e e e aí e mesmo ouvir o apelido super bola borrão azul é mesmo e seria o que blur blue blur algo assim e e e e e e e aí e 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 é você pai alô Paulo pai oi pai pera aí que eu achei oi oi pai já chega aí pai a internet tá bem ruim aí eu não sei como é que tá mas o pai aí pai e aí pai e aí pai você não tá aparecendo ixi E aí E aí e foi aí pai e caiu é até a internet aqui e era para o bloco e o bicho tá na porta e aí é isso vai ser assim nossa relação vamos ver se esse negócio porra eu não saio eu não passo tem outro ali é e tá a diferença para ti faria é internet tá em dois é se roubou imortal o bicho é oi o olho você paralisou com o olho ou não eu acho que se estiver olhando paralisa que eu Paralisei uma vez. É, aí, paralisou. Olha como o jogo é bonito, né? Só é lento. Porra. Será que você morre? Temos que descobrir. É, ele é tipo blindado, né? É, o olho paralisa, aí, ó. Está paralisado. A aranha. Vamos usar, né? Hã? Cadê, velho? Carrega. Voltou. Com tudo, hein? Dois. Aí, isso aí eu teria que usar porra do olho. Parou. Vamos ver. Tem que estar de frente. É, não para todos. Parou. Os dois estão aqui. Parou. Não parou do outro lá. Eu estou batendo no... Meu Deus, estou batendo no... Eita, eu não carreguei a minha arma. É. Mas tudo bem. Eliminou esse lugar. Não vou precisar vir aqui mais. Vai ter que usar o olho novo, né? Desculpa. Desculpa. parou dois Eita não faço pelo caminho não faço passo aí sim bora vamos falar para lá de cá e não falar de cá a câmera mas eu tô sem arma eu vi E aí E aí E aí cadê recarrega recarrega E aí 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 e uma sala aqui né Cadê E aí 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 que eu vou ter que usar é vou me corrigir com presença de kit e o chip ou é o andar que eu fui tinha que ter anotado com o sétimo andar tinha um chip oferece ele eu posso fazer o grind não tem uma chip não tem uma chip e é se eu tomar essa nota se não amanhã eu não vou lembrar e tem um ó eu anotar aqui eu não lembrei agora né e eu acho que era no o terceiro subsolo eu acho que era terceiro ou um toque né não subsolo o elevador a direita tem perto é um life oi e um chip a fazer grande já vi que eu vou precisar fazer grande deles nesse lugar tá perfeito pronto aí aí fala pedreira aqui pedreira não tem um chip então eu tenho que sair daqui ah não não o olho aí eu não posso usar o olho aí também porque senão eu não faço parou parou vocês parou ah go tá tá na frente ah tem um aqui é é ela não para eles se moverem então deixa eu ver ele se agacha deixa eu ver aqui aí eu tô agachado deixa eu ver se muda alguma coisa não começar a morrer começar ou aquele ficou porra ele já tá prendendo ali que merda jogo do suiz por quê por quê o suiz o sistema único de saúde por quê pedreira viajei olha esse olho é tem que só saber usar aí agora isso aí aí ó J chega J aí aí J 14 meses como é que você tá J eu me escondo aqui calma aí ok vamos eita não vai dar aqui manpower aí carrega a arma nem precisa muito aí é o olho coletando partes humanas pelo hospital a ficar do olho aí não é isso que é um olho tipo é tipo um olho mecânico eu acho que não é um olho normal, é uma coisa cibernética eita, o computador pedreira ali tem um outro elevador então não é aqui vamos lá, vamos descer o olho, vai, tira aí, aí J não conheci esse aqui, pedreira esse é o CyberCop, rapaz do Mega é jogo de amiga, veio originalmente de amiga você tá vendo ali que ele é 3D, pedreira ele é realmente 3D, né por isso que é lentão assim, né, lentaço ó, isso que foi o que eu botei então, que é pra ir pra esquerda aí, não, não, não eu volto e os inimigos eles são sprites escalonando é show mesmo o negócio claro, a taxa de quadros é abismal mas porque a ambição é alta aí, né será que é por aqui, bicho? não, porque eu não passo aí estilo ofenstein é, o ofenstein ele ainda não tinha as paredes tridimensionais, né interessante você lembrar dele ele também é era tudo por escala, né que é bonito o ofenstein esse não esse as paredes são vetores puros tanto que, por exemplo você pode saltar, né até salta, se agacha qual é esse que eu não tô entrando olha instala esse aí é puxa puxa gostei puxa puxa o limite do mega puxa estica e puxa ia ser massa ó ó, essa sala não tem nada oitana direita o embrião remédio tomou? é como é e viva a festa da Xuxa né não tinha essa música e não sei o que não sei o que e puxa e viva a festa da bruxa né usa 16 e meio é esse é 16 e meio na verdade pedreira deixa eu ir nesse banheiro é um banheirinho aqui, né mas não é nada de novo na direita só sobrou a direita nesse mapa agora não não como é como é, Frank? bote um fragmento da letra aí puxa estica aí puxa e viva a festa da Xuxa era isso? e não sei o que não sei o que e puxa e viva a festa da Xuxa pegar aqui pelo lado de cá pra ver não não sai não sai eu vou fazer alguma coisa pra direita que eu tenho que ir não passa por aqui eu também só tenho fragmentos pronta tá bom não sei o que e puxa e viva a festa da Xuxa ah, entendi eu entro aqui e entro aqui ó é uma porta em holazinha aqui, aqui deve ser o embrião deixa eu ver aqui tem uma porta pra baixo acho que eu não tenho mais energia é uma sala grandona ali em cima eita tá acabando minha energia aí aí acho que meu razeado não consegue ô, pedreira pedreira é, acho que perdeu porque alguma coisa deu hoje errado aí e como é um sistema online olha, só pode ser essa sala até o axé hoje ah, é olha aí, ó a miséria é aqui olho, porra foi mal tudo tá laveado aí ó, mas ele tá na porta de novo essa agonia aí não adianta eu usar o olho tem uma sala ali não, ali já ó, meu filho vamos ficar nisso deixa eu ver o que tem aqui não, é não, é que eles não tão tocando mas é porque eu botei sem música e eu entendi o alarme é uma música aí beleza porque tem que ter uma distância acabou meu equipment power putz olha, um monte de itens só é é aqui não é olha, pra matar ele ok um monte de granada um monte de coisa pra matar os robôs entendi entendi essa tela essa tela é pra eu entendi entendi perdi milão foi, Pedro coitado, hein você já deve estar andando e falando daqui que a gente chegue o menino já tá na escola deixa eu dar uma olhada aqui de novo e não viu proíbe isso ainda é o tom meu deus tomou 5 tá vamo lá de novo chegar lá arregaçando vamo lá o olho o olho, né o computer olho e não recarrega a pistola não recarrega isso aqui bebida energia aí agora olho 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 e aí aqui tem alarme isso é não pronto aqui é o primeiro trecho perigoso não não adianta nada eu seguir em frente sensor ali câmera eu tenho a randomização né que as vezes não vem detonar o sensor tá pegando tá pegando eita aí eu tenho que entrar porra essa entra aí pra direita vamos lá direita te amo vem pra cá eles me perseguem tem ninguém é a porra então da aranha caramba puta alto olha o negócio do trigger file aí o serviço tá morto pior que deve tá quente mesmo ó ele fica esse jogo vocês já notaram ele fica lento até na interface em alguns momentos por isso que vocês demorou em trocar os itens ele fica completamente explodindo o Sega Genesis não tá não tá mesmo Andrei teve a primeira no início da live teve um resgate o do AB Ace e aí mais nenhum nenhum outro funcionou vamos ver esse banheiro aqui dizer que o embrião tá nesse banheiro eita eita porra olha tá paraliso agora eu preciso urgentemente aí power é bacanao ah tem chip pô aí o olho ó uma pancada de itens cadê os caras que estão aqui não tá bom parou você granada quatro granadas por que tanta granada ó então você morre com granada vamos descobrir não eu morro nada quer dizer explodiu ele ele tipo assim né explodiu ele ele me matou é isso mesmo explodiu de ele e ele me matou eu tenho que usar a placa que tem ali no chão tem as placas eu boto a placa no chão deixa eu só usar essa placa aqui oh start não não é que eu morro logo ó o óculos aí aí granada na cara aí até tomou minha perna download aqui não vai embora é que o robôzão que atira mata tira lá pra caramba o please don't go please don't go please don't go boa Fran cadê o robôzão tem sempre um robôzão aqui esse é o DRZ tem que digitar passo aqui tem um tem um robôzão aqui aí eu tenho vai vai tira tira você tá guardando ali o computador tudo bem tira meu não tá pegando não tá pegando em mim Frank eu acho não tá tirando life o resto o resto o tem uma distância Ah tu pulei ó ou será que tem até um lado Ah tu e lá e ele não pula os créditos jogo que não pula os créditos options resume previous enter E aí e aqui e é uma oitava rapidinho só para checar e aí tá aí rapaz Danilo vai fazer a live ó boa é melhor é eu tenho que fazer o negocinho dele é amanhã a gente continua aí aí Frank Frank Tauton pinta lá em Danilo aí daqui a pouco no YouTube né Pedreira também Jota se der Danilo vai brincar aí com o negócio do Logitech lá né no F1 com o volante eu acho que as marchas o câmbio né aquele negócio todo e aí vamos eu também ou alguém tinha botado o dói eu nem vi Bruno Bruno Santos aí André Rocha Guilherme tá aí Guilherme Guilherme paga e ainda tá artístico pava isso é chamo e aí pronto aí valeu Frank valeu então vá eu vou eu vou preparar as paradinhas só olha segura 10 minutos foi chegar mais nos 40 mil pavarote você me preocupa pavarote Deus do céu não é possível que você vai conseguindo a é eu tenho que botar de um crédito seu né era não sei o que do resgate foi que a gente acertou eu não anotei esse seu que de resgate a tal vai sair valeu tal certo se deve você voltar a tempo e aí você quer começar 9 acho eu chegue lá para dar um chegue chegue lá para dar aquela prestigiada né meus queridos amigos aí vocês todos até a Guilherme ó ele tá na Smart sim Guilherme Guilherme então vá tomou e amanhã amanhã é o amanhã a gente mata esse cybercópio certeza vai começar as novas aventuras até eu já tô na ansiedade agora mas falta falta tirar isso aqui tirar essa esse da lista então valeu tu que é com Deus até já né lá em Danilo lá no YouTube né eu já tô falando e amanhã é o que é que eu tenho que fazer Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Leading solar system. Leading solar system.